Famílias de baixa renda voltam aos poucos a consumir depois de dois anos de forte recessão. A queda dos preços dos alimentos está permitindo as famílias de baixa renda realizarem certos gastos que até pouco tempo não pensavam em fazer, como comprar novos eletrodomésticos. Uma série de indicadores já apontam para os efeitos do aumento do poder de compra dessas famílias. Em setembro, o fluxo de pessoas nos shoppings populares do país cresceu 7,2%. Entre julho e setembro, 12,5 milhões a mais de pessoas passaram a circular nestes shoppings em relação ao mesmo período de 2016. E nas lojas de eletrodomésticos, a venda de TVs básicas, por exemplo, está crescendo mais do que o dos aparelhos mais sofisticados. Essas mudanças começaram em meados deste ano, quando a inflação caiu, principalmente a dos brasileiros de menor renda. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que abrange famílias com rendimentos mensais entre 1 e 5 salários mínimos, caiu 0,30% em junho. Já o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que abrange famílias com até 40 salários mínimos, recuou 0,23% no mesmo período. Em agosto e setembro, o INPC teve deflação. Quando isso acontece, o padrão de vida melhora e as famílias mais pobres, por gastarem praticamente toda a renda em itens básicos, ganham chances para comprar outros produtos. Os números indicam que o consumo das famílias vai alavancar a economia de 2017 e 2018.